Minha história com o Felipe Neto... Não começou ali, não, você foi... A minha história com o Felipe foi assim, ele viu o vídeo do Chaves, que eu fiz, eu já segui ele no Twitter, ele e o PC eram os primeiros, então todo mundo que ia fazer vídeo pra internet seguiu os caras, porque eles foram os primeiros. E aí eu segui o Felipe também, e aí um dia ele me seguiu de volta, e ele viu o vídeo do Chaves, ele gostou muito, e aí ele veio falar comigo. E aí ele veio falar do negócio da parafernália, ele tava começando a criar a parafernália, queria que eu juntasse mais, e aí eu me aproximei dele pra fazer parte desse negócio da parafernália, só que naquela época tinha uma condição, né, que hoje em dia eu vejo e falo, que era assim, eu iria entrar na parafernália, eles iam divulgar no site deles, ele no Twitter deles e tudo mais. Você já tinha o seu canal? Eu já tinha o meu canal, tinha acabado de começar a bombar. O vídeo do Chaves foi tipo o meu quarto vídeo. E aí, só que em contrapartida, no final dos meus vídeos, eu colocava o vídeo da parafernália no final, eu falava, eu deixava lá, assista também os vídeos da parafernália, pra dizer que era uma rede, mas até aí tudo acordado, tudo certo. Então hoje o vídeo do Chaves tem o parafernália no final? No final tem, tem lá, assista o parafernália bizarro. E aí foi assim que começou essa relação, né, e o Felipe sempre tentando ajudar, ele sempre foi um cara muito legal comigo. Até que esse negócio de network começou a entrar, começou a criar um problema. Porque aí passou o tempo, eu não tava curtindo muito mais a parafernália, aí tipo, inicialmente o que era só a parafernália, o site virou a network, e aí virou uma coisa maior e tudo mais. E aí passou um tempo, eu não tava mais curtindo tanto. Como praticamente todas as pessoas que estavam em esquema de network. Em network, é. Uma hora essa casa caiu. A gente fala, puta, eu não tô mais gostando. E o Felipe tinha prometido pra mim no início, de que ele ia liberar o meu canal se eu pedisse a qualquer momento. Só que aí quando eu não queria mais e fui falar com ele, ele falou, ah, então, não há nada que eu posso fazer. Tem um contrato. Falei, mas peraí, e a sua palavra, caralho? Não vale nada? Não, não é bem assim, porque tem um contrato, sei lá o quê. E aí já começou a desgastar a relação. Porque falei, pô, você me deu a sua palavra, velho. E aí ele no final falou, não, sei lá o quê. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ir no Twitter. E aí quando eu fui no Twitter expor a situação, porque era uma coisa que tava só entre a gente. Aí eu vi que não ia adiantar eu conversar. Falei, tá bom, então eu vou no Twitter e expor o que tá acontecendo. E aí quando eu expus, vários outros canais estavam tentando sair, vieram atrás de mim e falaram, é, a gente também tá tentando sair, sei lá o quê. Era o que canal, você lembra, né? Não lembro mais. Mas aí eu falei, não, não, tudo bem. Quando ele viu que eu fui pro Twitter lá, ele, não, não, não. Vamos tirar seu canal, sei lá o quê. E aí nessa mesma, quando eu saí da network dele, rolou o negócio com a Fox. Eu tomei o strike da Fox. Do vídeo do Simpson. Isso. E aí você, foi um dos primeiros, o Sid, uma galera. Tudo veio atrás de mim pra tentar me ajudar, porque eu ia perder meu canal e etc. E eu realmente, eu tomei três strikes da Fox, dois strikes da Fox e um que eu já tinha tomado da Turner, por causa de um negócio das meninas superpoderosas que eu tinha feito lá. Os dois da Fox eram do Simpsons? Eram os vídeos do Simpsons. Eu postei o vídeo do Simpsons, deu o direito autoral, aí eu reeditei ele e postei de novo. Só que o que eu não tinha percebido é que o direito autoral que deu no primeiro era manual, era um cara que foi lá e tirou. E aí eu repostei ele e foi lá de novo. Foda-se que tá reeditado. Ele foi e tirou do ar de novo. E aí com outro strike, três strikes, uma alusão ao beisebol, três strikes tá fora. E aí eu recebi um e-mail do YouTube falando, daqui sete dias seu canal vai ser excluído. E você não pode postar vídeo. Você recebe um e-mail falando que seu canal vai ser excluído e você perde a capacidade de postar vídeo. Eu fiquei desesperado. E não tinha nada que ver com o negócio. Eu imagino o seu sofrimento de perder o teu business. É, você teve empatia, você falou, imagina se fosse. E era a única coisa, era o meu único business, a gente tinha largado tudo. E o meu nem era, o meu canal nem era o meu único business. Mas a internet era o seu. Mas o teu era, entendeu? É, você tava no CQC na época ainda. E eu tinha, porra, um certo conhecimento de como funcionava esse sistema. Antigamente o sistema de realmente de dar strike era muito mais simples. Eu tinha uma conta de direito autoral. Eu ia lá e dava strike em quem eu queria. Entendeu? Se o cara pega, às vezes pegava meu show, colocava no canal dele, eu pedia pra tirar. Se ele me mandava na puta que pariu, eu falava, é, pô, strike. Então, foda-se. E aí foi isso que aconteceu. Eu recebi o e-mail do YouTube, eu fui pra minha fanpage do Facebook, era a única coisa que eu tinha além do YouTube, e fiz um vídeo lá, quase chorando, eu tava desesperado, eu morava em Balneário na época. E aí, todo mundo, você, todo mundo, uma galera forte da internet se juntou pra divulgar o que tava acontecendo. We are the world nostalgia. É, foi muito legal, cara. Foi o save nostalgia. E o Felipe, nessa época, foi quando começou o atrito, que ele tweetou uma coisa mega infeliz, que ele falou, pô, até ajudaria você, mas infelizmente você não é da minha network. Ele tweetou isso. Com todo mundo querendo me ajudar. Óbvio que sou mega babaca. Deu um puta backfire. desnecessário no momento errado. É, as pessoas, mano, vai se fuder, cara. O cara tá pra perder o canal, você manda isso, tipo, eu até te ajudaria. Você no auge do seu controle, da sua carreira de chefe. Não, e pra ser sincero, ele até, tipo, depois que deu um puta repulsão negativo, ele até veio falar comigo. Claro, óbvio. Não, ele não, pra tentar ajudar, e sei lá o que. Óbvio. Mas, mas e aí, foi aí que começou a nossa treta, e aí, a partir daí, pra ser bem sincero, depois disso, eu nem lembro mais quais foram as outras coisas que surgiram. do cara bom, eu também sou assim, se você me perguntar quem, qual é a tua treta com o fulano, com o Beltrano, eu falo, eu não sei, eu sei que a gente não se gosta. O que aconteceu foi que eu comecei a criticar muito o Felipe, e aí virou uma briga muito famosa entre eu e ele, de tipo, de eu criticava, e foi na época que ele começou também a pintar o cabelo, e aí, a começar a fazer o negócio da foca, um conteúdo diferente do que ele tava acostumado, bem mais infantil. E aí, eu comecei a aloprar ele por causa disso, eu zoava ele, eu fazia as retrospectivas, eu aloprava, ele teve uma que ele fez um negócio lá de, da mansão neto, que você tinha que ligar, e eu coloquei na retrospectiva. Ligar pra ganhar dinheiro, né? É, que você ligava pra concorrer, pra poder ir, tipo... Mas a ligação custava pra escrever. Custava grana, ele até se fudeu por causa disso, depois, teve que tirar do ar a campanha, ele já pediu desculpa por causa disso, entendeu que nada a ver. Já pediu muita desculpa. Ele já pediu muita desculpa. Uma onda. Eu também, todo mundo comete erro, é isso. E aí, eu comecei a pegar no pé dele, chegou um momento onde a gente ficou realmente, tipo, muito eu versus ele, era tipo, eu era o cara... E eu acho bobagem hoje em dia, de verdade, eu era o cara do conteúdo, que trabalhava muito pra fazer meu conteúdo, e sei lá o que, e ele era o cara que postava 10 vídeos por dia, pintando o cabelo. E hoje em dia, eu falo, tá tudo certo, cada um tem que ser o público, cada um tem um público, cada um ocupa um espaço, eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Mas na época, eu tinha um pouco essa arrogância, e as pessoas tomavam o meu lado por causa disso, falavam, não, o Castanhário tem conteúdo. E eu pegava essa pilha e nem usava isso pra querer zoar ele. Hoje em dia, eu acho que não tem nada a ver, bobagem essa coisa de você querer falar. Tem espaço pra todo mundo, eu não sou melhor do que ninguém, meu conteúdo é um conteúdo X que atinge um público Y e tá tudo certo. Mas é uma treta que se resolveu mesmo, se resolveu mesmo, a ponto de conversar, tipo, Felipe, é o seguinte, a gente troca ideia, a gente faz tipo, não teve aquela conversa do tipo, vamos resolver isso? Teve, teve um dia, tipo, quando começou essa coisa do Bolsonaro, que a gente percebeu de tipo, putz, a gente tá brigando aqui, a gente tá gastando uma puta energia, um criticando o outro por bobagem, sendo que existe, a gente entendeu que a ameaça na época do Bolsonaro era muito maior do que qualquer briguinha idiota que a gente tivesse. E a gente falou, mano, faz muito mais sentido a gente se unir pra mostrar pras pessoas os absurdos que ele fala e o caralho, do que a gente ficar com essa intriga, vamos unir forças. E aí um dia, tipo, ele partiu primeiro de mim, de tipo, eu tuitei alguma coisa, assim, dando alusão de tipo, que achava legal o que ele tava fazendo, ele foi, me seguiu na hora, mandou uma direct, falou, e aí babaca, me passa aí o contato da tua cenógrafa do Nostalgia é Ciência, que eu acho seu cenário lindo pra caralho, sei lá o que. E aí eu passei meu WhatsApp, a gente foi no WhatsApp e resolvemos. Falou, mano, Felipe, vamos deixar pra trás. Eu já falei umas vezes com o Felipe também, o Felipe nunca fez nada contra mim, nem nada disso, eu já falei pra ele algumas coisas que eu penso, eu acho esquizofrênico esse papo dele virar conteúdo infantil pra ganhar o algoritmo, ele tem uma necessidade de conquista do planeta, que eu não, não, não acho que é ruim nem nada disso, mas ele é um cara muito ganancioso, tá tudo certo. Ele foi o primeiro, Rafinha, ele foi o primeiro, eu imagino que é coisa do ego de você lidar com o fato de ter sido o primeiro, de ser a referência, e aí teve uma hora que ele começou a cair um pouco, e teve até uma treta que um dia, eu falo disso, porque foi bem escuro da minha parte, eu tava numa festa na casa do Você Sabia, e a gente tava lá, a zoeira, sei lá o que, e aí o Lucas veio com o celular uma hora, tipo pra, eu achei que era a zoeira, eu não achei que era sério, ele veio tipo, mandou mensagem pro Felipe Neto, e eu não sabia que era de fato o Felipe Neto, e eu, ah, sei lá o que, e aí seu taroto, daqui uns meses eu vou passar a tocar lá inscrito, hein, cacacás, mano, e era realmente o Felipe, era o WhatsApp do Felipe, mano do céu, e eu tava tipo, tinha bebido, tava alto, sabe, eu não sabia, de verdade, mano, eu não sabia que era o Felipe ali, saca, eu tava em Nárnia, eu achei que era zoeira, eu achei que era uma zoeira, o cara com áudio no celular, e era o WhatsApp do Felipe, óbvio, né, que o Felipe ouviu isso, e falou, nossa, como esse moleque é arrombado, olha, o cara tá falando que vai me passar inscrito, que fútil, e suou mesmo, mas eu não achava que era o Felipe, e eu até pedi desculpa pra ele depois, ele falou, nossa, nada a ver, mano, aquele áudio, ele nunca achei que era pra você, mano, desculpa. Eu acho que tem uma coisa dele muito auto-referente, que às vezes é, me dá uma preguiça, tipo, ele realmente tem uma prepotência ali, mas é, o Whindersson também tem, o Whindersson tem pra caralho, eu também, eventualmente, tem as minhas, é tipo, eu tenho que lutar, mano, essa é uma coisa que eu luto diariamente, Rafinha, contra o meu ego.